Fala aí, tudo bom? Aqui é o Brum, hoje com vídeo para atualizar vocês sobre o que vai acontecer com o canal no futuro, quais são os próximos passos aqui no canal. Quem acompanha e viu o vídeo que eu fiz sobre o fim do canal, vou deixar linkado aqui em cima, tá? Pra quem não viu, já sabe que eu parei praticamente um ano de fazer vídeos regulares porque simplesmente não tinha tempo e a remuneração que o YouTube paga pra gente e tal simplesmente não compensa, né? Não compensa você trabalhar com o YouTube, a não ser que você tenha muito, muito, muito mais views do que, enfim, nós temos aqui um canal focado em jogos espaciais. Então lancei um projeto pra monetizar o canal, esse foi o primeiro, mas devo lançar outros em seguida, nos próximos meses, tá? Então fica atento aí se você quiser conhecer esses projetos, se você não entrou, eu agradeço primeiro, tem que agradecer quem entrou no projeto, né? Lá, aquele inicial que eu lancei lá no vídeo falando sobre o final do canal, já tem uma galera fazendo o treinamento e tudo mais, eu agradeço a todo mundo que entrou. Pra quem não conhece, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link pra esse projeto, pra quem não viu ainda, tá ficando bem legal e entre as ações, né? Que eu tomei, além desse lançamento que eu fiz, tem outra coisa que eu vou fazer também que é unificar mais os canais, né? Porque eu tenho esse canal aqui onde eu falo sobre jogos espaciais, a gente começou falando sobre Elite Dangerous, depois eu fui ampliando o escopo pra não ficar só num jogo, tem outro canal que eu falo só do Staratras, Tem outro canal que eu falo só do Star Citizen e meio que cada um tinha um nome, mas o que eu vou fazer agora é unificar, todos vão ter o mesmo nome. O canal lá do Star Citizen vai continuar só com o vídeo do Star Citizen, mas o nome dele vai mudar, assim como o nome deste canal aqui também vai mudar, beleza? Eu sei que tem gente que já tá acostumada com Elite Gamer e tal, só que simplesmente não faz mais sentido o nome desse canal para o conteúdo que ele tem hoje. Por que que o nome dele é Elite Gamer? Ou por que que era Elite Gamer? Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo aqui. É porque eu comecei fazendo vídeos para o Elite Dangerous, e a ideia era fazer um canal só de Elite Dangerous mesmo, porque era um game que eu curtia, que eu jogava muito. E eu comecei a fazer vídeos para ajudar a galera, porque é um game bem difícil de ser jogado, né? O jogo não te ensina nada, e você meio que tem que aprender tudo conversando com os outros, procurando vídeos na internet, etc. Mas a partir do momento que eu começo a fazer vídeos de outros jogos, e começo até mesmo a mudar bastante o foco do canal, hoje em dia, por exemplo, o foco é Starfield, porque é o game que eu tô jogando, que eu tô curtindo pra caramba, e eu vou continuar produzindo bastante conteúdo sobre esse jogo. Então não casa muito bem o nome do canal com o rumo que ele está tomando agora. Por isso que, a partir dos próximos dias, o canal vai passar a se chamar Space Gamer, um canal focado em jogos espaciais. O canal do Star Citizen também vai passar a se chamar Space Gamer, Star Citizen. O canal do Star Atlas, Space Gamer, Star Atlas. E assim eu vou fazer, se eu precisar fazer outros canais focados em um game só, né? Ah, Bruno, por que você não coloca tudo aqui nesse canal e tal? Porque eu acho que são públicos diferentes. Então o público do Star Citizen é um cara que tem que ter PC, e é um PC caro, não roda em qualquer PC. É um jogo multiplayer, nem todo mundo curte jogo que é só multiplayer, que você é obrigado, meio que obrigado a fazer PVP, né? Pra você escapar do PVP no Star Citizen, ou de uma pirataria, você tem que fazer alguns artifícios, né? Pula pra um local pra onde você não vai, corta o salto, depois pula pra onde você quer ir. Então assim, é um jogo que meio que te obriga a interagir com outros jogadores. Então tem um público específico dele ali. Obviamente que de vez em quando eu trago o Star Citizen aqui, mas com temas mais abrangentes sobre o jogo. E não, tipo, não vou trazer notícia do jogo, tutorial do jogo. Isso vai ficar lá pro Space Gamer, Star Citizen. O Star Atlas, a mesma coisa. Vídeo muito específico. Vão pro canal do Star Atlas. Eu vou deixar ambos aqui, tá? Tanto o canal do Star Citizen como o canal do Star Atlas, aqui em cima, nos cards, beleza? E vou deixar também outros, o outro canal que eu abri, que talvez eu faça um canal de opinião. Tô avaliando ainda, né? Tem que ver o tempo que eu vou gastar com isso daqui. Porque assim, eu melhorei muito, né? Pra conseguir voltar com o canal, primeiro com esse aqui e depois vou voltar com os outros também. Eu melhorei muito a minha produtividade, né? Passei a utilizar um programa de edição de vídeo que renderiza o vídeo muito mais rápido. Eu tô utilizando agora que em vez de eu usar a minha câmera DLSR, que é aquela câmera que você troca a lente, consegue desfocar o fundo automaticamente e tudo mais. Aí eu passei a usar o webcam. Então, conecta o webcam aqui, troca o fundo usando inteligência artificial da NVIDIA e pronto. Já tá bacana. Antes, quando não tinha essa opção, aí tinha que ligar a câmera, ajusta o foco, ajusta a posição da câmera. Tudo isso, assim, parece que não, mas influencia muito, né? Então, uma coisa que eu demorava tipo X tempo pra fazer, hoje em dia eu consigo fazer em X dividido por 2, X dividido por 3, até mesmo X dividido por 4. A questão do roteiro ou falar pra câmera também, né? Erro menos, etc. Tudo isso ajuda a melhorar a produtividade. Com isso eu consigo, com isso eu consegui voltar com os vídeos do canal, junto com esses produtos, com o intuito de viabilizar o canal financeiramente. E como eu disse no outro vídeo, é... Não pretendo, tipo, começar a manter minha vida a partir de agora com o lançamento desses produtos. Mas, vislumbrando daqui 2, 3, 4 anos, fazendo um crescimento constante, talvez, né, quem sabe, a gente consiga aí tornar esse canal financeiramente viável e eu conto com a ajuda de você pra isso, beleza? Então é isso, o canal vai mudar de nome. Comenta aí embaixo se você gostou da ideia ou não, você acha que tem que continuar Elite Gamer mesmo, tá acostumado, etc. Mas é uma decisão que eu tomei e que provavelmente eu não vou voltar atrás. E também é um nome que quando chega uma pessoa, por exemplo, por causa do Starfield e vê esse nome, parece uma coisa que é meio soberba, né? Como a pessoa não entende que a gente começou lá na Elite Dangerous e por isso o canal se chama Elite Gamer, parece soberba, né? Quem não conhece a história acha que, pô, esse cara aí tá achando que é o tal, né? Tá achando que é o fodão dos games e não é. Mas pra evitar isso e pra o nome ficar mais condizente com o conteúdo do canal, a partir de agora se chama Space Gamer, tá? E podem esperar mais vídeos do Starfield, podem esperar também a volta dos vídeos lá no canal do Star Citizen, pra quem me acompanha por lá também. Tem um evento, assim, incrível que a gente conseguiu realizar na nossa comunidade, só que é um evento gigantesco e eu tenho, tipo, mais de 100 gigas de vídeos de outras pessoas aqui pra editar, mas eu vou soltar esse vídeo lá. Talvez até solte aqui, hein? Comenta aí embaixo se você gostaria de ver esse vídeo aqui. É um vídeo sobre um evento gigante que a gente fez com 50 pessoas online no Star Citizen, uma coisa muito massa. Eu acho que ele cabe aqui nesse canal, porque pode ser algo que não interessa só jogadores do Star Citizen, né? Porque tem toda uma história por trás do vídeo. Tá aí, acho que é uma ideia bacana. Comenta aí embaixo se você quer ver esse vídeo aqui também. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo com nome novo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho